Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo da Honte, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, rapaziada. Mano, hoje o Thiago, mano, ele trouxe a filha dele. Mas ele não tem nada a ver com isso. Não, não tem, o caramba que você não tem. Hoje, rapaziada, a Pérola Reis está aqui em casa e isso vai ser motivo de todo mundo ficar maquiado aqui hoje. Mano, quer ver a Pérola ficar doida, quer ver? Fala que você tem uma linda. Deixa eu ver. Agora, né, que parou de maquiar, ô Pérola. Olha isso aqui, rapaziada, fica vendo nisso aqui. Quer ver? Deixa ela ver aqui. Quer ver? Ela vai vir atrás. O Pérola, não, eu vou mostrar o que tem aqui dentro para o pessoal. Olha isso aqui, rapaziada, ela tem uma mochila cheia de maquiagem. Ela não gosta de mexer na bolsa dela. Ô Pérola, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um presente para te dar e esse vai ser um... Ai meu Deus do céu. Fica de pé. Ela parece um frágil. Ela é. Ô Pérola, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um presente, mas só se você me achar no esconde-esconde. Pode ser? Não? Você não quer o presente que eu vou te dar? Eu quero o presente agora. Você não... Por que você vai dar trabalho, né? Se você quiser vai me dar? Não vai. Você quer adivinhar a música que eu vou cantar. Então vai, toca. Menino da porteira. Qual que é? O galinha pintadinha. E o galo caixou. Ô Pérola, vem descobrir uma coisa, um segredo que tem lá no quarto do seu pai. Ah, como não? Ah, caiu. Guarda na sua mochila. É assim, ó. Ah. Vou contar. Conta. Não. Não vai contar? Não. Isso. Nossa, não vai se soltar de ver. Não, esse sol aqui tá... Misericórdia. Pérola. O que? Vou te contar um segredo que tem que guardar no quarto do seu pai. Você quer pegar? No seu quarto. Ó, vem cá. Vem cá, vem cá. Você não pode ir lá, hein? Vem cá, vem cá, neném. Vem cá. Não, não é aí. Meu Deus do céu. Tá bom, não vou filmar. Ô Pérola, vem cá. Vem cá que é segredo ainda, Pérola. 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 Ó, o tio Renato, ele ganhou um presente. Ó, vem cá, vem cá. Vem cá. Eu não posso ir aí, não tem como eu pegar. Vem aqui. Pérolinha. Cagou. Meu pai. O quê? Não, não é meu pai. Não, vem aqui que eu vou te contar o segredo. Ó, vem cá, Pérola. O tio Renato, ele ganhou um presente na caixa postal dele, sabe? E é uma boneca. Você gosta de boneca? Mas ela não estirou? Não, é a boneca bonita, bonita, linda. E o seu pai, ó. Vem cá, vem cá que eu vou pegar pra você. Ó, vem aqui. O seu pai, ele não entregou pra você. Você quer que eu pegue pra você? Quer? Quer? Fica aí que eu não posso mostrar aqui. Não pode. Eu vou lá pegar. Você tá curioso? Eu vou vir com ele aqui nas minhas costas, pode ser? Então fica aí. Tá raseada, vocês estão vendo. Isso aqui é o presente que veio na caixa postal do Renato Garcia. Mano, muito obrigado pra quem deu esse presente. E agora eu vou entregar papela. Tá curioso? Então vamos pra lá que eu vou entregar pra você. Vamos? A perola é tão pequenininha que ela não consegue nem pisar nos negocinhos. É. Ah, pronto. Ó. Lembra disso aqui? Nossa, é verdade, mano. Olha isso aqui. Fica do seu pai, esqueceu de te dar isso. Espera. Eu achei. Safado. Eu fui lá no quarto do seu pai e eu vi que tava lá. Foi um afã que te deu. Um afã. Sabe quem era? Eu não lembro o nome. Bom, rapaziada. Eu não sei quem foi, mas eu sei que foi lá na caixa postal do Renato. Vou deixar um trechinho aí. Filha, você ganhou isso aí, de tecido. Quer ver? Quem mandou foi o Grauper Muritiba, da Vila Maria, São Paulo, capital. Então deixa eu abrir aqui. Presente de Natal. Olha aí, olha aí o som. Aqui, ó. Ah, papela, tio. Ah, é. Primeiro presente. Papela é o tamanho da caixa. Primeiro presente da pérola na caixa postal. Tá uma mulher, com certeza. Nada é o aluno pelo rei. Espera. Como é que é o nome dessa criança linda que mandou? Ele vem, ó. Falou. E aí, perolinha, hein? Tá ganhando presente da caixa postal, bem. Obrigado, Glauco. Ai, que fio. Ó, tá preparado? É uma boneca linda. Você vai brincar com ela hoje? E tem até uma piscina pra ela. Olha atrás de você. Vamos encher de ar? Um pouco. Esse é a piscina dela. Gostou? Você vai brincar? Você vai pra ir embora. Agora que cê esquece. Ô, Pedro. Vamos encher de água pra ela brincar na piscina. Que hoje tá muito calor. Deixa eu ver. Não. Ó só. Eu vou pegar, então. Não, não vai, menina. Vamos abrir ela? Eu pego você e a boneca inteira, então, já. Vem aqui. Você, minha bonequinha. Deixa a menina brincar. Eu quero brincar, Tiana. Desculpa. O Renan não pode ter fim, não. Eu vou dar um presente pra você também. Vou dar um presente pra você também. Não, o Renan é safado. Ele foi lá, pegou o boneco que ele já tinha ganhado. E dei pra ela. Olha o que você fez com a minha unha, Tiago. Olha o meu rosto. É, foi ela que fez, não foi eu. Deixa eu abrir, tá? Não. Abre o cepelo. Só levantar aqui, ó. Desse lado. Você te dá um presente pra seguir da minha amiga? Você te dá um presente pra seguir da minha amiga? Não. Ela não gosta do Renan, não. Ela gosta assim, eu acho que eu fiquei gritando nela. Ah, que bonitinho. Ela fez até assim, ó. E ela tem a chupeta. Tem tudo, tem até mamadeira. Tira tudo, tira tudo. Gostou, Pérola? Olha, filha. Ela tem uma bolsinha também, ó. Deixa eu tirar pra você. A bolsa, mamadeira. Não taca ela pra ele, não taca ela. É pra trocar a fralda. É pra trocar, é pra trocar ela. Nossa, filha. É o piniquinho dela. É o piniquinho dela. É o piniquinho, filha. Não, 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 não. Não, 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 não. Gostou, Pérola? Cara de mexer. Ué, filha. Ué, ela pegou o brilho só pra ela. Deixa o papai te ajudar. Vamos colocar essa fralda nela e vestir ela. Vai, vai, vai. Ó, tem que fazer o quê? Dividir o brinquedo. O brinquedo com os amigos. Isso. Vai, vai, vai. Não ensinando, não. Ô, Pérola. Olha, filha. Ela, ela... A chupetinha dela vai aqui, ó. Toma. Toma. Vamos tirar a roupa dela, Pérola? Pra colocar a fraldinha? Duvido que você consegue colocar a fralda nela. Você consegue, Pérola? Tudo bem. Gente do céu, que legal, mano. Legal, né? Ô, eu quero agradecer de verdade, mano. Quem deu o brinquedo, tá ligado? Foi lá na caixa de poçada do rei. Ah, eu ganhei de poçada, ó. Aham. Nossa. Aí eu fui lá, peguei o guardiá, que ele não... Mas era pra quem esse brinquedo? Era pra ela. Era pra Pérola. Era pra ela mesmo? Aham. Aí agora a gente vai pegar a piscina... A gente vai pegar a piscina do Gui e vai fazer uma piscina pra ela. Pra Pérola? É isso aí, Jal, Jalinho. É, vamos encher, vamos encher. Gostou, Pérola? Gostei. Você quer ajuda? Sim. Coloca esse por debaixo aqui, ó. Aqui, pra não fazer xixi aqui. Ah, tá deixando brincar com ela aqui, ó. Aí, ó. Ó, esse aqui é o lençol de trocar a fralda. Ah, é verdade, filho. Isso aí vai debaixo dela pra você trocar. É, porque esse aí tá sujo demais. Aí. Isso aí, coloca aqui, ó. Aí. Agora pode fazer xixi. Olha o que ele tá fazendo. Aí. Gostou, Pérola? Gostei. Então, fala muito obrigado pra... Pra pessoa que te deu. Obrigado. Uhul! Porque, tipo assim, de verdade, o intuito da pessoa que deu brinquedo pra Pérola... É, ela deu pra um monte de gente, mano. Tipo assim, é brincar, tá ligado? Ah! Ih, trago a fralda dela. Ixi, vai ter que comprar o problema. Não tem problema, filha. Ela já tem cinco anos, ela não faz mais xixi nas calças. Faz cocô, só. Hã? Tá cocô saindo ali, ó. Não é cocô. O que que é isso, então? Aqui, filho. Olha aí, ela fez cocô. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, ela fez mesmo! Ela fez caca, filha. Cagou e cagou cê. Pai, vai enxergar a garrafinha dela. É verdade. Vamos enxergar. Coloca a água da piscina, pode ser? Pode. E aqui a patente, coloca ela aqui sentadinha. Ah, tem que ensinar ela a fazer xixi aqui, ó. Tira essa calça dela aqui. Tira tudo, tira. Ela tá fazendo pupum, ó. Tira a meia, tira tudo. Rapaz, esse é o tanto lugar com sombra aqui na... Mano, tá muito calor hoje, rapaziada. É o que descontar o que eu fiz com ele, né? Rapaziada, de verdade, mano. Esse brinquedo da Pérola já chegou na Caixa Poçal já faz uns 30 minutos. 3, 4 dias. Né, ti? E tipo assim, aí eu fui lá no seu quarto hoje e eu vi que tava lá, você trouxe a sua filha. Eu falei, ah, vou dar pra ela. Você já tinha esquecido mesmo. Ó. Ô, Pérola. Quer colocar ela na piscina? Vamos ver se você... Vem a nariz dessa filha. Ela só tem... Ah, fogou. Ela sabe nadar. Ela sabe nadar, deixa ela aí. Só nadar, ela tá com a cabeça. Ó, ela boia, Pérola. Quer entrar junto com ela? Você vai entrar, deixa eu botar o cabelo aí. Quer entrar? Pode entrar, eu vou deixar sem entrar. Pera, posso me molhar. Só tira o tênis. Ela não trouxe roupa nem biquíni. Mas pula sim. Trouxe sim. Trouxe sim, pega ela. Eu trouxe a minha mão. A Pérola voltou aqui. Ó, a peça vem aqui, ó. Ergue ela, ergue ela. Olha lá. Ela faz xixi mesmo pra ela. Agora tem que trocar a fralda dela. Ela se focou na fralda. Ela tá fazendo nada. Não tava sem xixi. Ela tá fazendo uma lavagem, né? O boneco empinhando. Vai lá por dentro dela, ó. Olha aqui. Não, olha a bolsa, mano. A bolsa dá pra pôr coisa dentro mesmo. E pior que a bolsa de... Dá pra usar a bolsa. Ah, essa boneca é legal. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai, Pérola. Aperta, aperta. Ela me viu tudo. Ei, mas colocou em cima do mim. Acabou. Quer pegar mais? Bom, rapaziada. Eu vou deixar a Perolinha brincando agora. Quer brincar, Pérola? Ó, tem que abrir a tampa. Não tem tampa. Não tem tampa? Como que abre? Tem que apertar e soltar. Apertar e soltar. Ah, então ela tava fazendo certo? Tava. Ah, tá. Ela brinca dinheiro, filho. Gostou, Pérola? Acho que gostou não deu nem moral, né? Ih, agora foi até bom isso aí, ó. Deixa aqui, ó. Eu fico aqui de boa hoje. Bom, não. Só se vira aí. É, tá bom. Tchau, Pérola. Gostou do brinquedo? Então tá bom, então. Brinca muito, tá? Beijo. Mas bom, rapaziada. É isso, mano. É, aproveitando que o Thiago hoje trouxe a Perolinha aqui. E tipo assim, eu lembrei que esse fã deu uma boneca. Eu não tava aqui no dia, mas eu assisti o vídeo do Rê. E eu vi que era pra Pérola. Na hora que ela chegou aqui, eu lembrei dessa tal boneca. Então, mano, muito obrigado vocês que sempre mandam presente pra gente. Pra mim, pro Rê, pra Pérola. Pra todo mundo aqui da casa, tá ligado? Todo mundo já ganhou algum presente de vocês. Então, mano, de verdade, muito obrigado mesmo. Porque, ó lá, mano. Perolinha brincando. Tipo, mano, é uma boneca. A alegria de uma criança, tá ligado? Jogou a boneca. Meus amigos do céu. Chegou a hora do alimento. Teco, vamos se alimentar. Cada hora chega com os mais gostosos. Aham. E a neném tá ali, ó. Brincando, tocando violão. Brincando de boneca. Nesse momento, agora, a boneca deve estar afogada. Lá dentro daquela piscininha. Ah, não. Tá ali de baixo. Olha ela brincando. Olha, olha, olha. Olha a boca. Hum. Deixa eu chamar a pérola pra comer. Pérola. Vamos comer? Depois você brinca. Depois nós pulamos na piscina. Tá bom? Ai, nós pulamos de roupa e tudo. Viu? Vamos comer. Vem. Tem coisa gostosa. Só ainda, meu moizinho. Leva, papai, leva. Quer que o Léo pegue também? Quero. Pega aí, Tiago. Ó, tem coxinha. Quer que o tio Léo pegue pra você? Quero sucos. Sucos? Ó. Copo de plástico, amigo. Hum? Copo de plástico. Ah, copo de plástico. Olha o que eu achei. Não quebra, tá? Você vai quebrar o copo? Cuidado. Não. Não pode. Segura com as duas mãos. Uhul. Quer uma coxinha? Ó, uma coxinha. Quer ketchup? Quer maionese? Não. Tá bom. Pode comer deles. Tá gostoso? Uhul. Depois você volta a brincar, tá? Aí não é pular na piscina sem o papai deixar. Né? Ah, não. Vou abrir. Deixa eu sentar aqui com você. Deixa eu te olhar pra lá. Você gostou do presente? Gostei. Gostou? Não, tá bom. Será que eu tenho um plano? Uhul. Outro plano. Qual? Aí a gente pula na piscina sem roupa. Não, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei o mercado. Porque eu não sei o outro. Eu não sei o que é. Pular, cabulho. Só que o seu pai não pode saber. Ele não pode saber. Tá bom? Mas depois. Depois. Tá bom, então, eu acho que é nóis. Então, você tem que ficar aqui. Se você não ficar aqui, eu não vou. Tá bom, eu vou ficar aqui. Você vai dormir agora, boneca? Não. Não? Quer ajuda? Pronto. Você vai brincar? Quer a chupeta dela? Já tá. Olha. Posso ali? Não. Tá bom, meu filho. Tá bom. Fechou? Eu consegui me botar. Fechou. Fechou. Boa rapaziada, vamos fazer o seguinte. Ô, Léo, o que você vai pôr um bachinho aqui nesse bicho? Nada, nada, não. 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 Vamos fazer isso? Deixa ele. Deixa ele. Ele tá comendo, não? Olha ele comendo assim. Olha, ele é presente. E eu, mano, vou deixando esse vídeo um por aqui. E se você gostou, fala pro povo deixar o like. Eu tô ficando, Léo. Vai, 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 vai. Vai, 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 deixa o like. Tem certeza? Tem? Mas bom, rapaziada, eu vou deixando esse videozão por aqui, mano. Perolinha, gostou do presente? Gostou muito? Então tá bom, então. A gente vai entrar na piscina, rapaziada. Nossa, meu Deus, demorou. Então, mano, deixa eu no like aí. Valeu, falou. Que foi que vocês estavam olhando todo mundo aqui? Fala, fui, fala, fui. Papai, papai, o negócio que você mostrou é muito mais legal. Ae, ae. E eu peguei uma criança. E eu vou jogar. E eu. E eu peguei uma criança. Luta. Luta? 100 becero. 100 becero? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.